Música Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais e hoje nós vamos dar seguimento a segunda reportagem especial que nós preparamos sobre os alunos que decidiram voltar a estudar e estão realizando capacitação e programas de pós-graduação principalmente com a chegada da UniaSelv aqui em Tapes. Hoje nós vamos bater um papo com o advogado Diego Brandão, advogado que formou recentemente nos últimos dois anos um novo escritório de advocacia aqui em Tapes ao lado do advogado Vinícius Rocha. Aproveitando também nesta edição vamos passar alguns destaques da Expo Camacuã que começa nesta semana e como estamos falando da Servi, da UniaSelv, tem algumas programações bem bacanas por lá. No dia 28, 29 e 30 tem uma exposição de fotos dos municípios, dos alunos da Servi e da UniaSelv, um conceito camacuense construindo a história de uma região. Também por lá no estande da UniaSelv, no dia 28 e 29, haverá uma pesquisa sobre as perspectivas do agronegócio regional. Também teremos outras atividades, por exemplo, no domingo da manhã, lá estará a turma de graduação em Pedagogia, que terá a coordenação das professoras Simone Silva Martins e Simone Melissa da Silva, com o tema Hora do Conto, com o livro Meu Pé de Laranja Urbano, da professora Yara Schmeigo e atividade com massinha de modelar. Teremos outras atividades também na Expo Camacuã durante este final de semana, como, por exemplo, uma turma de serviço social com a professora Natália e também informações sobre documentação cível neste instante, já que a gente está falando nessa edição aqui do programa Lagoa Mais. Muito boa noite a todos! Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Lagoa Mais. Hoje estamos em um dos principais escritórios de advocacia aqui de Itapes, aqui no Brandão em Rocha. E vamos bater um papo com o advogado Diego Brandão, porque nesta semana a gente está realizando uma série de reportagens especiais com pessoas que decidiram apostar numa pós-graduação, pessoas que decidiram voltar a estudar, pessoas que já estão bem colocadas no mercado de trabalho, mas que buscam o algo a mais, buscam o aprimoramento profissional, aprimoramento teórico para conseguir aplicar na prática. E um dos cases é o próprio advogado Diego Brandão, advogado formado, tem seu escritório aqui localizado em Itapes e também é um dos alunos que está fazendo esse pós-graduação em Direito da UniaSelf, que é o primeiro pós-graduação da história da cidade. E a gente vai bater um papo com o Diego para ele saber o que está achando de termos agora uma graduação, uma pós-graduação aqui na cidade. Era uma demanda que a cidade precisava. A gente sabe de todo o histórico de pessoas e o próprio Diego é um case como esse, pessoas que tinham que fazer antes sua graduação em outras cidades, como Guaíba, como Canoas. E se a gente for colocar, sob o ponto de vista econômico, gastavam praticamente outra faculdade somente com passagens. Então, justamente para debater esse contexto, a gente vai bater um papo com o nosso advogado Diego Brandão. Diego Brandão, primeiramente, a importância da gente conseguir disseminar mais cursos de graduação, pós-graduação aqui em Itapes, na tua visão como tapense, também como profissional que se desenvolve aqui dentro da cidade, qual a tua posição sobre isso? Boa noite. Boa noite, Voltaire. Boa noite a todos os telespectadores, web-espectadores. É muito importante esse viés, essa abertura que foi dada pela UniaSelf, para que a gente pudesse pós-graduar, continuar os nossos estudos, que eu vejo que a advocacia é um mercado que cresce e se desenvolve a cada dia. Os estudos não param. Quando a gente se forma, a gente pensa, muitos pensam que terminou o estudo. Não, na advocacia é diário, o aperfeiçoamento é diário. E a UniaSelf veio trazer essa pós-graduação para qualificar ainda mais os profissionais do direito, que atuam no direito, quanto aos graduados que trabalham já em outras atividades, não advogam necessariamente. E isso veio a contribuir para toda a sociedade aqui da nossa cidade, toda a comunidade, na verdade. Porque é um curso de pós-graduação no qual eu referi-se que não existia. Existe. Agora a gente pode dizer que a gente vai ter uma turma de pós-graduados na área de direito em TAPS, proporcionando a nós uma facilidade de acesso, que, como tu disse, a gente teria que fazer um pós fora do município, a gente se graduou fora do município e, trazendo isso para cá, vai agregar o conhecimento do profissional, o trato com o cliente, com o nosso colaborador e, principalmente, para enriquecer a comunidade. Porque esses profissionais que estão se graduando, que vão pós-graduar ali pela UniaSelf, vão, com certeza, passar esse conhecimento para a comunidade. É isso que eu vejo como a maior importância desse curso. Em que ano que te formaste, Diego? Eu me formei no ano de 2013, em agosto de 2013 eu me formei. Na oportunidade, eu saí da faculdade e eu não poderia advogar, porque eu trabalhava no escritório de registros públicos de TAPS, e no qual é incompatível com a advocacia. Acho que mais dois anos eu continuei no registro de imóveis, no registro de pessoas jurídicas também, e aí eu decidi, eu vou advogar, vou tomar um passo diferente na minha vida. E resolvi montar um escritório, juntamente com o meu colega, o doutor Vinícius Rocha, montamos esse escritório de advocacia, que já está há dois anos em atividade, com, graças a Deus, com bastante movimentação, com um número bom de clientes, a gente a cada dia vai crescendo, vai se aperfeiçoando mais. E, dessa forma, evidente que essa minha graduação, que é de 2013, agora veio com essa POS, voltar à sala de aula, para mim, está sendo fundamental e muito importante, porque, como eu te disse, todo dia a gente tem que estar estudando. E a POS trouxe isso para a gente, essa oportunidade para a gente voltar. Isso, isso, sou ponto de vista da engrenagem econômica também, de ensino, é muito importante. Hoje, essa turma de pós-graduação da UniaSelf, ela fica durante um ano, é um curso semipresencial, ou seja, eles têm um encontro na turma uma vez por mês, mas buscam e respondem todas as questões através da internet. Ou seja, é obrigado a, justamente, buscar conhecimento, porque é uma POS que depende muito mais do aluno do que o tutor, ele tem a responsabilidade de, simplesmente, orientar a engrenagem, a funcionabilidade do curso. E, no ano que vem, com certeza, a UniaSelf colocando outras áreas de direito, a pós-graduação, isso é uma informação já do diretor da UniaSelf, Carlos do Sindo, com certeza, dessa turma, muitos advogados, no ano que vem, pós-graduados, vão estar, justamente, sendo tutores, professores, e ajudando a aprimorar ainda mais a educação aqui da nossa cidade de Itapes. Para encerrar esse nosso relato aqui, Diego Brandão, eu queria que tu fizesse um balanço, porque, pelo que a gente vê, a gente sabe da tua trajetória, trabalhando no registro de imóveis, saiu de uma área, de uma zona de conforto, onde recebia por mês o seu salário, para advogar, para colocar na prática, para encarar a clientela, para encarar, de fato, os problemas do direito. Um balanço teu e do Vinícius Rocha, teu colega, sobre esses dois anos de mercado, com escritório novo, já um escritório respeitado, escritório muito bem colocado aqui em Itapes. Um balanço desses dois anos, assim, na tua opinião, agora fazendo advocacia artesanal, fazendo advocacia e atuando aqui em Itapes e região. Olha, quando a gente iniciou, era uma incógnita. Não sabíamos como seria. Eu posso te dizer que hoje é positivo, o balanço é positivo. São dois anos já trilhando esse caminho, como tu bem disseste, já se consolidou, firmou alicerce na cidade, pretende ampliar o nosso leque. Nós estamos com mais um profissional, que é a doutora Eduarda Brugnerotto, também junto ao escritório. Então, nós estamos conseguindo contratar pessoas. Temos a ideia de ampliar, graças à população de Itapes, que tem acreditado no nosso trabalho, na seriedade do trabalho desenvolvido pelo escritório. Isso é o mais importante. Eu digo, continue estudando, procure se informar, procure buscar conhecimento, continue nas atividades de aula, extra-aula, se informando e buscando universidades e pós-graduação, porque esse é o caminho. O estudo é o único jeito de a gente conseguir trilhar um caminho de sucesso na nossa profissão. Muito obrigado ao doutor advogado Diego Brandão, faço parte do grande escritório aqui em Itapes, Brandão e Rocha Advocacia, que hoje esteve conosco aqui no programa Lagoa Mais, sendo mais um case desta série de reportagens especiais que a gente está colocando, justamente com as pessoas que estão buscando mais conhecimento, que estão, neste momento, se desenvolvendo através de um curso de pós-graduação da Uneself. E o Diego entra para a história também, porque essa é a primeira turma da história de pós-graduação da Uneself que se instalou neste ano de 2018 aqui em Itapes. Brandão, muito obrigado pela entrevista e sucesso nos novos passos da carreira. Muito obrigado, Valtero, que eu agradeço a oportunidade. Estamos à disposição sempre. Muito boa noite a todos. Nós estamos mostrando hoje, nesta edição especial do nosso programa Lagoa Mais, aqui na Lagoa TV, estamos mostrando os destaques da Movelaria Campos, que vem justamente conquistando o coração do Itapense, vem desenvolvendo diversos projetos, e a gente já tem visto este resultado, o protagonismo da Movelaria Campos, na prática. Pouco tempo a gente conversou com o Jardel, a gente citou dois exemplos que os Itapenses estão falando, e muito neste momento, que é principalmente o baita trabalho que a Movelaria Campos desenvolveu ali na Nova Pola Kids, e também com a doutora Katiane Baum, que é a pediatra localizada na rua Flores da Cunha. Isso realmente chama a atenção, esse impacto visual, as pessoas olham, as pessoas gostam, as pessoas perguntam, o que é que está fazendo estes projetos? O que é que está fazendo os móveis? O que é que está fazendo a Movelaria desse projeto? É a Movelaria Campos. Há pouco a gente falou com o Jardel, e agora a gente vai para a área de projetos. É, nós vamos conversar com a Fabiana, que desenvolve os projetos. Como é que funciona um projeto? Alguém tem que desenhar, alguém tem que pensar, alguém tem que projetar, tem que colocar na tela do computador. Esse projeto é pensado e depois ele é repassado justamente aos trabalhadores que vão desenvolver o que foi pensado. E a gente vai bater um papo sobre isso justamente com a responsável pelos projetos da Movelaria Campos, que é a Fabiana. Fabiana, muito boa noite, nós estamos aqui no Lagoa Mais, sucesso de audiência, pegando 17 mil pessoas aqui na região. Como é que é pensar um projeto? Como é que é feito esse trabalho? Traduz para nós, assim, porque realmente o Tapense, o morador da região, está gostando cada vez mais do trabalho da Movelaria Campos. Muito boa noite. Boa noite, boa noite a todos que estão assistindo. Na verdade, os projetos, como é que eles funcionam? A gente vai, bate um papo com o cliente, vê o que o cliente gosta, analisa o ambiente, vê o que ele está precisando. Então, dentro da parceria com o próprio cliente, a gente vai desenvolver esse trabalho do projeto. Depois eu venho aqui, sento, analiso algumas referências, né? E é assim que eu coloco para funcionar essa parte aí, né? Neste momento, a gente está mostrando aqui um dos projetos que você está desenvolvendo neste momento nos teus programas. Que projeto é esse? Explica para nós aqui, só por curiosidade, para mostrar para o pessoal. Esse é um quarto, né? Então, aqui eu estou na parte do guarda-roupa. Então, aqui ela me disse que tinha necessidade de ter bastante cabideiro, então a gente colocou. Sapateira, ela queria uma gaveta que ela pudesse botar um vidro ali para ela colocar as joias, né? Botar algumas coisas ali. Também está aqui, bem nessa parte que a gente colocou. Então, é o que eu estou desenvolvendo aqui nesse momento agora. E muitas vezes, né, Fabio, vamos colocar um exemplo. A pessoa comprou uma casa, aí ela olha para aquela sala, tem uma ideia, mas não consegue desenvolver. Olha para a churrasqueira, não sabe onde vai colocar. Olha para aquela cozinha e o olhar de vocês já é treinado, né? Tanto da perspectiva da moda, do que está acontecendo, o que as pessoas estão colocando, como também do encaixe daquele momento. E muitas vezes o cliente vem com uma ideia ou com uma ideia de trabalho e sai com outra muito melhor desenvolvida por bater esse papo contigo, né, Fabiana? Claro, exatamente. Justamente por isso que a gente faz esse contato com o cliente. Vai, conversa com ele, vê, né? Muitas vezes eles têm muitas ideias. Então, a gente vai por iluminação, né? Vai trocando, vai colocando no computador, vendo como fica. Então, claro que a gente, por a gente ter esse papo com o cliente, são poucos os projetos que a gente troca. A gente consegue fazer de primeiras vezes, né? Mas, muitas vezes o cliente, ele precisa, né? Olhar como fica várias vezes. E não tem problema, a gente faz também. Atende, né? Numa boa. Tá certo. Muito obrigado, Fabiana, responsável por fazer os projetos. Se a gente está mostrando essa edição na prática, esse belíssimo trabalho que a Movelaria Campos tem protagonizado, agora entendemos como é que funcionam os projetos nessa reportagem especial dentro do nosso programa Lagoa Mais, aqui na Lagoa TV. Fabiana, muito obrigado pela entrevista e cada vez mais sucesso nessas parcerias que vocês estão realizando. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço a todos. Boa noite. Movelaria Campos. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480.